Eu estou da Paraíba. Vamos começar cedinho falando que muita gente começa o dia fazendo exercício físico, né? Verdade. A gente vê, muita gente vai pra sua caminhada, pra sua corrida matinal e é sempre bom estar bem alimentado, né? Pois é, tem gente que diz assim, eu acordo sem fome, eu não vou comer nada não. Aí de jejum mesmo vai fazer atividade física. Será que isso faz bem pra saúde, hein? Então vamos colocar a Artulira na jogada pra... Artulira, tá se organizando aqui pra aparecer ao vivo aqui pra gente, porque realmente é uma dúvida. E aí, a pessoa sem fome, né Artul? Quer fazer atividade física? Vai assim mesmo, de barriga vazia? Deixa eu lhe dar moral? Deixa eu lhe dar moral, Denise? A mulher passou ali na bicicleta e disse, Denise Delmir, a melhor jornalista da Paraíba. Pena que demorou demais. Um beijo. Não tem que escutar ainda. Isso tá com moral. Ciclista maravilhosa. Bom dia pra você também, meu querido. Ah, amei. Olha, maravilhosa. Bom gosto demais. Assina embaixo. Deixa eu dizer a você, a gente pode... Turma que se acorda e não come nada. Fica ali de jejum, faz o Bom Dia Paraíba todo dia. Vem corrida e... E você, Cisco, como é? Acorda? Eu me alimento antes de vir. Já se alimenta. Se eu vier sem me alimentar, o negócio fica complicado. Ah, Artul e Cisco, eu preciso me alimentar, porque esse Bom Dia Paraíba é uma maratona. Duas horas e meia de jornal eu tenho que estar bem alimentado. Então, eu tomo dois cafés. Um às cinco da manhã e outro depois do Bom Dia. Por que não? Né? Duas vezes. Obrigada, Artul. Agradeço. É tão bom esses temas logo cedo, né? Aqui no Bom Dia Paraíba. Arthur vem se alimentar, mas energia não falta pra ele, né? Não. Energia e animação pra Artul não faltam. Não faltam. Não faltam. Não faltam. A gente segue agora falando de quê? Que está visivelmente triste. A gente também, de longe, receba nosso abraço, né? Mesmo que seja via internet. Todos nós sentimos um pouco também toda essa tristeza que você sofreu. Que agressão. Conta pra gente direitinho como é que foi. Bom dia pra você. Bom dia pra vocês. Na verdade, eu te confesso que eu nem cheguei a ficar triste. Bom dia.